E fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na Guabiruba novamente, dessa vez estamos aqui no centro, enfim, né? Cara, tô com treino pra venda, vamos conferir? Bom, o imóvel vai ser este aqui, tá? Tem até já na plaquinha. Olha só que localidade calma. Localidade alta, livre de enchentes, rua, calça da pavimentada. Logo de início aqui, vemos que tem um treino já desquinado. Perfeito fazer uma casa solta ou duas geminadas, né? Bom, olha só aqui, tem já na plaquinha, Whatsapp, Instagram e o meu site. Lá eu tenho vários outros imóveis, casa, galpão, terreno, sítio, enfim. Vamos subindo aqui. O terreno, como eu comentei com vocês, ele é desquinado. Temos três de frente pelas laterais de 29. De área total, 377 metros quadrados, tá bom? Um terreno muito grande. Aqui pra fazer uma casa solta é o ideal. Olha só essa vista. Aqui fazer uma varanda, né? Minha opinião. Vai ter uma vista muito da hora. Localidade muito calma. Ela é no centro, mas ela não tem o acesso já na principal. É o acesso secundário. Então, vai ter um sossego bem maior, né? Como ele é desquinado, não vai ter nenhum vizinho que vai conseguir grudado contigo, tá bom? Então, essa é a vantagem. Mostrando um pouco mais o terreno, eu vou mostrar a extrema onde ele vem. Até documentação em dia, tá? Escriturado. Quer financiar via banco? Beleza. Quer dar um cara com parte de pagamento? Poder analisar. O terreno, ele vem até nesse cepo aqui. Vou mostrar pra vocês. Até ali, ó. Até aqui, tá bom? Ele vem rente assim, até aqui. E se você gostou desse imóvel aqui, ou outro imóvel que eu publiquei, casa, galpão, terreno ou sítio, logo abaixo. Tem o meu telefone ou no final pós-crédito. Valeu! E aí, ó.